Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui nesse lindo final de tarde aqui No canal Felipe Massafera, estamos aqui na cidade de Notone, Bilela, na Lagoas BR-101 é o palco do momento, tamanho indicado no sentido norte Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, a pista aqui também já tá duplicada, né? Aí é bacana, que nem eu venho falando, pista duplicada, a viagem rende muito mais Já tá aí no entardecer, já pode escurecer, agora é 5 e meia É a cidadezinha, não é muito grande De Notone, Bilela, é o que liga, é o palco do momento Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí da cidade, tá diminuindo a velocidade aqui Pra poder não dar muito ruído aí no vídeo O pessoalzinho fazendo suas caminhadas aí Colocando corpindia Aí estamos passando aí por uma crise, uma pandemia, né? O qual não podemos falar o nome, senão o YouTube tesoura a gente Mas o pessoal aqui tá muito dividido Tem cidade que tá tudo fechado, tem cidade que tá aberto Tem cidade que tá um pouco aberto, um pouco fechado Aqui o pessoal acho que não tá nem muito aí não Tá aí fazendo seu esporte, caminhando Beleza Bom, cada um sabe o que é melhor pra si, né? Então, cada um que se curte do jeito que quiser Cidadezinha aí ao longo da BR Um pouquinho de cada lado Mas o centro aí, ó, acredito que está na direita Nossa Beleza E tal da Alagoas é o que liga Daqui a pouco aí estamos chegando ali no tal do Maceió Beleza Aqui a BR, eles fizeram, optaram por fazer por concreto Não sei o motivo não, mas Enquanto tá novo, tá bom, né? Vamos ver depois que vai ficando velho Fica um regaço, que nem o É, a Rodoanel em São Paulo Lá não, de que é de concreto É um lixo, um lixo Horrível Tá tendo vários soquinhos, né? Porque tem as emendas do cimento Eles também fazem uns cortes pra poder não trincar tudo de uma vez Aí dá um pouquinho de desnível Por mais que é uma camada grossa aí Mas tá bom Já é melhor que terra E melhor também que ser pista simples Só um comentário aí Espero que um dia eles Coloquem sempre pedagiada, né? Vai ficar bem melhor aí Beleza, pessoal? Teutônio de Lela Vamos ver se acabou Se tem mais um pouquinho pra baixo aqui Aqui também, pessoal É muito forte em questão de plantação de cana Beleza? Pra quem acha que no Nordeste não planta nada Tem sim, plantação de cana aqui é forte Bom, é o que eu imaginei mesmo Aqui já acabou a cidade Beleza? Gostaria de agradecer a vocês aí Fica com Deus E até a próxima